Oi pessoal, hoje nós vamos fazer as fetas de polvilho doce com polvilho azedo. Então tem meio quilo, aproximadamente meio quilo, por quê? Eu deixei um pouquinho ali, se precisar eu adiciono um pouquinho mais depois. Mas aqui já tem aproximadamente meio quilo, tá? Os cinco copos americanos, tá? Entre meio e meio de polvilho doce e polvilho azedo. Eu vou colocar um pouco, é, sal, pouco sal, não muito, uma colher dessa aqui de chá, né, aproximadamente. Agora eu vou molhar com um copo de água natural, aqui, como se fosse molhar para fazer um beijuzinho. Molhar, depois que a massa estiver molhada, nós vamos peneirar, mas depois. Depois, a gente vai dar uma mexidinha bem aqui, vai encorpar bem a água, esse copo de água que eu coloquei, para dar uma... Mas eu adianto, aqui rápido. Ela já deu uma crescida, ó, ela já deu uma tufadinha. Você molhou a água, água normal mesmo, a água não é fria, não é quente, a água é natural mesmo, ó. Agora, eu passo para cá, eu vou peneirar. Eu vou peneirar ela para a massa ficar, a nossa peta, ficar bem fininha a massinha da peta. Então, ela bem peneiradinha, é melhor para trabalhar, para ela crescer, ela ficar bem trocante. Então, se tem alguns carocinhos da papioca, que ela não se desfecha. Está peneiradinha a massa, bem fina, peneirada, né? Agora, eu vou colocar um copo americano de água aqui e uma, duas colheres de sopa de... do polvilho, para mim, colocar para fazer uma, tipo, uma goma, tipo um bingau, para colocar aqui dentro quente. Ok? Com duas colheres do polvilho aqui, ó. Aí, fiz essa goma, esse tipo, fica tipo uma cola. Mas, é aqui que está o nosso, dá o copo, né? Bem quente. E ele fica transparente, olha. Aqui, ó, transparente. Agora, eu vou colocar aqui a goma. Feito. Isso é as petas, né? Agora, tem essas... Aqui. Fechei bem. É incorporar bem a goma, ó. A gente fez aqui. E... Dá um pontinho. Agora, vamos colocar o óleo. Um copo americano, bem na marquinha de óleo. Gente, eu coloquei esse óleo, eu coloquei de milho, tá? Você pode colocar de girassol, canola, é... Soja, mas eu coloquei de milho. Agora... Daqui a pouco, eu remetei a mão na massa. Deixar, esfriar um pouquinho. E aí, ele vai incorporar bem... Fica bem incorporado. Pra colocar o ovo. Pra essa quantidade aqui, eu coloquei um ovo. Se precisar de mais alguma coisa, um pouquinho mais de água, alguma coisa, eu coloco. Mas é um ovo só pra esse tanto aqui. Então, agora, vamos colocar um ovo. E... Um ovo. Enquanto, agora, tá ficando no ponto que eu vou meter a mão na massa. Aqui, ó. Coloquei o ovo. Agora, vamos de mão. Aqui, ó. Aqui, vamos na massa. Olha aqui. Mas, olha, esse é o ponto da massa. Olha, ficou réu exatamente, olha. Vem. Agora, colocar dentro do saquinho. Ó. Vamos agora cortar. Agora, um buraquinho aqui, ó. Pequeno, ó. Pra fazer... Primeiro, sempre dá um... Tá. Pronto. Agora, vou chegar aqui. Não precisou untar a forma. Com saquinho mesmo, você faz. Tamanho que quiser. Já... Fica bem... A massa bem gostosa. A massa. Ela é vizinha. Essa peitinha. A gente come. Me dá vontade de não parar mais de comer. Nossa, é muito gostosa. Pois que a pessoa... Isso é viciante. É um biscoitozinho. É uma peita viciante, ela. Vicia mesmo. Porque a gente... Está aqui. Já coloquei. As peitinhas não precisam untar. A forma. Agora, vou levar pro forno. Eu vou colocar no elétrico. Uns 15 a 20 minutos pra assar. Aí, vocês vão ver, ele já assadinho. Vai dar isso aqui. Vai dar umas 3 formas, mais ou menos. Eu estou... Deu 4 formas. Já sei. Nasci na faixa de uns 20 minutos. Cada uma. 15 a 20 minutos. Depende a gente, né? E... Essa aqui, gente. Não botei muito sal. Como vocês viram. Botei uma colherzinha de chá de sal. Porque é o que eu vou comer, né? E aí... Tem que ser menos sal. Mas quem quiser com sal, pode colocar mais sal, tá? Então, eu coloquei. E tá o ponto. Tá gostoso. Tá crocante. Vamos ver aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Uhum. Bem crocante. Um... O ponto é excelente. Hum... Olha. Esse aqui é o modelo de peta. Que eu fiz. Tem outros modelos. Outros tipos, né? Que eu posso estar mostrando pra vocês na sequência. E as outras. Outros modelos das outras petas. Pode fazer. Não dentro do saquinho. Mas pode fazer elas. Diretamente com a colherzinha. Encolheradas. Pequenininha também. E ela daquelas outras. Que fica mais assim. Ela fica mais moreninha. E ela é feita só com tapioca. Ou só com polvilho azedo. Também. Que vocês gostem, tá? E estou aqui. Pra qualquer dúvida. Vocês perguntem. Que eu respondo. Muito obrigada. Por todos. Gostei.